E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive não é o creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, com o seu irmão, consegui Ei samurai, com essa cara fé é sua Eu vou ter agora que te falar Conheci seu queixinho, conhece sua orelha Casaco azul, ei avatar Sabe que você é muito feio Eu fico olhando seu bigodinho Fico pensando, caralho, parece um S.U.D Tá aqui na minha mãe, mas suave, mano Eu fico até olhando Você fica com essa cara assim, pensando Até imaginando, eu fico pensando Quantos peixes tem, porque você sabe que Tu é otário, com esse corpo meio quadrado Meio redondo, sei lá, parece até um aquário Mas só que tá tranquilo, meu mano Você sabe que tá de brincadeira, no aquário Tem um tubarão, tá fugindo a nadadeira Engraçaralho, pacadinho Me chamou de avatar Esse é um papo meio óbvio Azul e feio pra caralho Téu noturno, sem relógio Tô tranquilo, cê tá de relógio Mas ainda tá feio, parece que esse relógio Funciona não O bagulho tá doido Que eu vou te falar A qualquer momento menor Tua cara vai entrar Aí o bagulho é sério Pra mim você é um bosta Eu olho pra tua cara Seu sorriso tá nas costas Vou te falar aqui pra tu Você é o Johnny Você é o viado Faz o favor, vai tomar no cu E aí família Barulho aí pra quem gostou Nas imãs do Johnny Barulho pro Samurai Samurai levou primeiro O Samurai começa Aí esse é o Johnny Aí vou contar a história igual aí Eu tava no cinema Tava com os clones Eu vi o nome do filme Meu nome não é Johnny Eu fiquei até entretado Não entrei em pane Eu falei Meu nome não é Johnny Meu coco também Não é igual o microfone Mas o bagulho foi até engraçado Quando eu vi Esse cara tava do lado Só que é uma parada Que vocês não tão entendendo Cinema tudo escuro Com o amigo Ninguém tá mais vendo De verdade Cê sabe eu vou chegando Aqui sabe a cidade Responde pra rapaziada Como é que você janta Tendo quatro dentes Na berola da tua garganta E eu vou te falar Seu cabelo é mais duro Que esse mato Não conseguiram disfarçar Do cinema Então raciocina comigo Aí Mas foi no cinema Lembra? Você falou Pô tô boladão Só que nego ficou puta Quando você passou Na frente do telão Porque ninguém falou assim Orelhudo Tá dispassou Caraca Bom o filme já acabou Aí Aí eu vou falar Aí a parte do dentro Eu também lembro Do sorriso nas costas Eu vou gastar Que nem o que falou Pior que nunca Meu sorriso é nas costas Caralho Cê tem uma orelha na nuca Aí Paralho Minha irmã Por que que tu tá rodando Caraca Tô tranquilão Porque é igual um pião Eu vou te falar parada Eu faço a rima improvisada Você é feio Tá de palhaçada Vai tomar de porrada Terceiro 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 Quer votar só Ou quer o terceiro Geral É Terceiro 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 round Rapaziada Tira para os seis dois Aí Ei Negos 10 Meu mano Eu vou te explica Só uma parada Assim Até no fim Que você até tentou imitar O Johnny Um só caminho Tentou contar a história Não foi fenomenal Por que você é muito fraco O papão é ser original E ó Ai cinema Calma Tá nervoso Tá nervoso Aí 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 Você também levou Sua mina no cinema Com um cocão Passou no frente do telão O nego só viu O última cena É Johnny O seu caminho Passa com um cocão na tela E eu só vi o finalzinho Caraca Tá de sacanagem Você sabe que isso é mó viagem Só que o teu idiota Tu não entrou no cinema Porque tava com sua mina E sua orelha agarrou na porta É mó viagem Você tá de sacanagem Samurai rimando é um atropelo Viajar um mundo a mão é que nadar Quando o cara corta teu cabelo Caramba que bom Você é uma ovelha Igual quando o cara faz o pé e bota da sua orelha Você é esquisito Você é o Hulk magrelo Ou você é o Markito E bota da minha orelha Você tá ligado mano Que essa é a minha pista Mas viagem maior Dos indianististas É quando o Johnny vai dar uma olhada no dentista Caraca Tu é muito inteligente Mais um pra falar do meu dente Você é foda Sem caô Por isso Que o negócio acabou Por isso que o negócio acabou Mais um pra falar do meu dente Ninguém te perguntou Moleque se assemelha Falou original Falou que só tacou a minha orelha Quase negou Quase negou E aí família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Johnny Barulho pras rimas do Samurai Samurai levou o próximo a fase Da hora de ir mais família E agora?